Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretaria de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a Madeira também é atlântico e há um conjunto de perguntas sobre a Universidade da Madeira que continuam até à data sem qualquer resposta. Endereçamos ao Sr. Ministro perguntas regimentadas a 6 de janeiro de 2017, a 24 de janeiro de 2018 e até o momento o Sr. Ministro ainda não respondeu. Nas perguntas colocadas, defendemos a necessidade de um reforço do financiamento da Universidade da Madeira nos orçamentos de Estado, mas consideramos que o financiamento desta Universidade, que é de uma região insular e periférica, como todos nós sabemos, deve conter uma componente para fazer face aos custos da insularidade e para permitir que se atinjam os objetivos de convergência e acessibilidade. Sr. Ministro, também não conseguimos perceber por que motivo a Universidade da Madeira não pode aceder a apoios e a fundos comunitários da mesma forma que as restantes Universidades situadas em território continental. E sendo que, como voltei a referir na intervenção inicial, a Madeira também é atlântico, como o Sr. Ministro aqui referiu, o centro do Atlântico, gostaríamos que o Sr. Ministro também aproveitasse esta oportunidade para, por uma vez por todas, responder a estas questões que já estamos a colocar há cerca de dois anos, ou seja, saber para quando é que está previsto o reforço do financiamento da Universidade da Madeira, para quando é que estão previstas a revisão dos sobrecustos geográficos, territoriais e demográficos de uma universidade como esta, que é uma RUP, e, Sr. Ministro, quando é que a Universidade da Madeira vai conseguir aceder a fundos comunitários da mesma forma que as suas congentes nacionais, uma vez que é uma universidade no meio do Atlântico. Obrigada, Sr. Ministro.